Water Butter Flip Challenge E hoje eu estou com o profissional Rick Conseguiu! Então eu sou o profissional desse jogo Então o Rick não sabe nem o que é esse jogo Então mais uma Então ó, mais uma Uma apresentação Ai que apresentação legal Tá, vamos pro vídeo Vai, até alguém acertar Eu começo Erramos Errei, quase Errou Acertei galera Olha, olha isso Acertei a garrafinha A garrafa linda Já ganhei a primeira, bora pra próxima Já ganhei a primeira, bora pra próxima galera Joias Não, não, quase, quase Não acertou Não acertou não Vai Não acertou não Caiu lá e ficou mó tortão Ficou pendurado só Errou, mais uma Mais uma, Rick, vai Quase, quase, quase Eu consigo, eu consigo Eu gravo, eu gravo Vai, pega Não, você já perdeu as suas chances Tá aí Rick Vamos lá Censa Nossa Última, última, última Última, última, última Nossa, se acertasse agora ia ser mito Bora pra próxima galera A gente decidiu tentar de novo Vamos lá Rick, joga três vezes de novo Errou, mais uma Mais duas na verdade Mais uma Mais duas Tá, mais uma Mais uma agora Se fosse agora ia ser mito Mais duas Errou, agora sou eu Errei uma Já é a segunda vez que a gente tenta Vamos lá Errei duas Agora vai Galera, agora eu tenho que ir Admito, admito Bora pra próxima galera Galera, tenta lá Vai A galerinha vai tentar acertar lá em cima Errou Próxima Vai Isso aqui é o vídeo do Negócio que vai estar saindo três vídeos no canal Dois vlog game Vamos lá Isso é isso Não, errei Agora a gente vai até fazer um jogo de videogame Sim Qual vai ser o jogo? Não sei Batalha de heróis ou outra É, vai ser batalha de heróis de qualquer jeito É, de qualquer jeito Tá, mas senão vamos dar muito spoiler do vídeo Agora, vai Vocês deviam ter visto essa Galera, bora pra última tentativa Ô Rick, vamos fazer até quem acerta primeiro Um de cada vez Tá, vai Vai você Errou, agora sou eu Acertei galera, eu sou muito profissional Não, bateu na Caiu lá em cima Bateu na dele Só que escorregou pro lado Aí acertei O que você tem a dizer? Que eu estou ganhando Bora pra próxima Ó galera, normal em pé Errou, cuidado que tem um carro vim Vai, joga assim ó Vai, joga Que assim fica melhor Errou Mais uma Tá, agora eu Agora eu Nossa, que até moçou Quase Você já errou, vamos lá Você já errou Errei Só tem mais um Errei Vai, agora vamos Agora quem acerta primeiro Errou 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 Nossa, quase Vai Rick, vai Nossa, quase De novo Não Eu preciso acertar Eu tenho que ganhar imune Não Não, agora é Agora não A próxima eu acerto Vai, joga Você não pode acertar Você não pode acertar Nossa, quase O Rick não pode acertar Eu preciso ganhar imune Não Eu só estou acertando Mais ou menos Acho que minha garrafa Não está querendo Porque eu só acerto Tipo Uou Quase Assim está Não 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 Vai Vamos lá Não Vai Rick Tentando na verdade Finalizar É isso Galera falou É isso E Tola a garrafa do Rick Falou